Muito bem, sejam muito bem-vindos, empresários e futuros empreendedores, a mais um videocast de Evandro Barros, dentoria consultiva. O vídeo fica no YouTube, o áudio eu transformo no podcast que está aí principalmente no Spotify para você ouvir de onde quiser, quantas vezes quiser. Hoje eu vou falar sobre estruturação empresarial, um dos temas mais importantes que eu já falei aqui nesse canal, já falei no meu podcast, enfim, é tão importante estruturar bem uma empresa desde o início, saber o que fazer e a forma como a empresa vai estar organizada desde que ela começou a sua operação, vamos dizer assim, que a estruturação é como se fosse uma casa que vai dar a base, os pilares essenciais para você continuar desenvolvendo a sua empresa, levando ela para onde você deseja. Então, vamos falar sobre estruturação empresarial, como é que você pode estruturar a sua empresa, quais são esses pilares e o que você deve fazer para isso acontecer aí, para você como empresário e também na sua empresa. Roda a vinheta e eu já volto para a gente falar sobre esse importantíssimo assunto. Então vamos lá pessoal, direto ao ponto. Quando a gente fala em estruturação empresarial, a gente está falando de base, a gente está falando de elementos principais que já deveriam ter sido implementados, desenvolvidos, estruturados, padronizados lá no início quando você abriu a sua empresa. Você está aqui escutando ou vendo esse videocast e não tem a sua empresa, vai servir para você tomar como base para você fazer isso na sua empresa. Se você está abrindo agora, está aí no primeiro ano, pense em todas as coisas que eu vou falar aqui para que você consiga já ter um startup aí na sua empresa da forma mais adequada. E se você já tem empresa já há algum tempo, pouco importa quantos anos você já tem aí a sua empresa, é hora de você repensar principalmente na sua revisão do planejamento estratégico, que geralmente a gente faz aí a cada seis meses. O que você pode fazer aos poucos do que eu vou falar nesse videocast para você voltar a arrumar a sua empresa para ter uma estruturação adequada e continuar faturando ou crescendo da forma como você pretende. Então vamos embora lá. Eu sempre divido a estruturação de uma empresa, tanto para mim mesmo quanto para os clientes que passam pelo processo de mentoria consultiva, de acordo com a pirâmide organizacional, com a pirâmide empresarial. Uma pirâmide empresarial tem três níveis. O nível do dono ou dos sócios e ali diretores e tal, a depender do quão grande a sua empresa já estiver em termos de estrutura, do fluxo do organograma. Depois o nível dois, que é o nível de gestão, onde estão os seus gestores, é o nível mais tático, nível um é o nível mais estratégico. E depois o nível três, que é o nível dos colaboradores, na base da pirâmide, que é quem vai fazer aí a coisa acontecer. Nós como empresários, a gente, a depender do processo, da atividade, enfim, a gente vai trabalhar nos três. Tem hora que a gente vai precisar ser o dono, que está no nível um. Hora a gente vai ser o gestor, o líder. E a hora a gente vai ser um colaborador executando literalmente uma atividade. Isso pouco importa quanto menor a empresa, mais a gente vai ter que fazer atividades e cumprir aquilo que a pirâmide precisa. Mas mesmo assim, mesmo com uma empresa de uma pessoa só como é a minha, a gente precisa pensar nessa pirâmide com essas três posições para você. A posição dono, quando é que eu estou dono, quando é que eu estou realizando aquelas atividades que pertencem aqui à função de dono, vamos dizer assim, quando é que eu estou gestor e realizando a função de um gestor e quando é que eu estou na operação fazendo coisas que cada um dos processos da empresa precisa. E aí, começando de cima, eu sempre falo que a gente precisa, no mínimo, de um planejamento estratégico. O que é um planejamento estratégico? É você unir algumas ferramentas, que eu vou falar aqui seis delas, são as seis que eu trabalho no meu processo de mentoria consultiva, que são as seis mais importantes que, unidas, vão dar o resultado geral da visão que você vai ter de médio e longo prazo para a sua empresa. A primeira delas é o mapa estratégico, que vai ter alguns elementos que vão orientar para onde a sua empresa vai. Quem é a sua persona? Quais são os recursos que você utiliza? se você vai ter processo, que processos são esses, para nomeá-los de forma macro, qual vai ser o organograma. Ou seja, desenhar um mapa, eu dou uma ferramenta para os meus clientes, para que a gente olhe todos os aspectos importantes, bem macro da empresa e depois a gente consiga detalhar isso. Então, mapa estratégico é o primeiro. Depois, uma esteira de produtos e serviços, para a gente montar em algum momento os mix. Eu posso ter uma esteira focada em produto, uma esteira focada em serviço, uma empresa focada nos dois. E quando é que eu vendo mais um, vendo mais outro, junto os dois, faço um trazer o outro, upsell, crosssell, faço uma mistura, vamos dizer assim, para ter mais resultado de acordo com as campanhas que eu fizer dentro do processo de marketing e depois de vendas lá, quando eu já estiver operando. Então, esteira de produtos e serviços, para que eu consiga ter mix, o mais potencializado possível para servir os meus clientes, a gente também vai precisar desenvolver. Terceira coisa é a jornada do cliente. Já que eu determinei para quem eu vou vender, o que eu vou vender, como eu vou fazer com que o meu cliente passe pelo marketing, mil de vendas, que eu atenda ou produza o produto, a depender do seu processo operacional, e faça o pós-venda. Esses quatro processos são os processos que têm muito contato com o cliente. Tem empresa como a minha, que nos quatro processos eu tenho contato com o cliente. No marketing eu tenho contato, no funil de vendas, no atendimento principalmente, e no pós-venda. Então, são os processos que eu preciso priorizar, porque os demais processos são internos da minha empresa. A gente considera processos de apoio para você lidar, processos financeiros, gestão de pessoas, administrativo, logística, por exemplo, são todos internos e que vão estar mais facilmente na sua mão. Mas os processos prioritários são esses quatro, principalmente se você produz um produto e a produção, se você atende um cliente ao atendimento, óbvio. Mas esses quatro processos interligados, que geram pontos de contato com o seu cliente, que são os mais importantes, e eles é que vão fazer aí a jornada do seu cliente funcionar. De novo, no meu processo de mentoria consultiva, eu dou uma ferramenta chamada jornada do cliente, e estruturo essa jornada para montar o marketing, para montar o funil de vendas, para atender de forma adequada e para fazer um pós-venda de acordo com o que esse ciclo funciona. Então, terceira coisa, jornada do cliente. Quarta coisa do seu planejamento estratégico é você desenvolver uma estratégia financeira, que eu dou aí para os meus clientes uma planilha. É lá que você vai projetar suas receitas, suas despesas fixas, despesas variáveis, vai poder projetar sua margem de lucro, vai ver quanto é que você quer crescer, vai projetar suas metas, e aí em função das suas metas, você vai poder olhar para o futuro e saber quanto que você quer faturar. Você vai precisar de mais gente? Em qual mês? Você vai precisar colocar um novo produto ou um novo serviço no mercado? Quando? Para que depois, como essa é a quarta ferramenta, planilha de estratégia financeira, você possa usar a quinta ferramenta, que junto, uma completa a outra, obviamente, fazer um cronograma anual, um planejamento anual. Eu dou também um cronograma anual para os meus clientes, para colocar tudo isso no tempo. Já que você quer faturar tais coisas, ter tanto de receita, gastar tanto, ter tanto de despesa fixa e variável, estimando aquela margem de lucro com aquelas metas, quando é que vão acontecer essas coisas? Colocar isso no tempo é muito importante. Então, a sua quinta ferramenta do planejamento estratégico é um cronograma anual, que você vai dividir por mês, obviamente, para você coordenar as atividades mensais. E a sexta e última do planejamento estratégico é um plano de ação, que é onde você, lá na forma mais micro, vai coordenar todas as ações diárias e semanais para colocar aquilo em prática. Já que você planejou fazer tal coisa naquele mês e aquilo está ocorrendo, várias coisas que estão planejadas, inclusive, para um médio, para um longo prazo, vão precisar de atividades agora. Se eu não cumprir uma, duas, três, não chega lá, a coisa não vai estar pronta. Então, a primeira coisa que você vai fazer para estruturar a sua empresa é montar esse planejamento estratégico para você ter visão de médio e longo prazo e depois poder desdobrar isso nas suas atividades, no cronograma mensal e nas suas atividades semanais. A segunda coisa que você vai fazer, que é importantíssima para você estruturar uma empresa que eu chamo enxuta e rentável, que seja lean, o mais enxuta possível, com o número exato de colaboradores, sem gente sobrando, trabalhando de forma produtiva e dando dinheiro rentável, é estruturar duas coisas. Seus processos, padronizando seus processos, estruturando seus processos, dando estrutura para eles, ou seja, recursos, condições, treinamento. Primeiro eu tenho que padronizar, descrever cada processo, como funciona o marketing, quem faz o quê, vendas, pós-venda. Então, já que eu fiz a jornada do cliente, agora eu vou padronizar tudo isso. Não só aqueles quatro processos da jornada do cliente, mas também todos os demais processos de apoio. Então, eu padronizando todos os processos da empresa, descrevendo de forma macro, principalmente, quais são as principais atividades, o que eu faço de marketing, quais plataformas eu uso, vendas, como é que eu faço, como é que funciona o meu funil de vendas, como é que funciona o meu pós-venda, que ferramentas eu uso. Isso é definir e padronizar de forma macro. Eu dou uma ferramenta para os meus clientes da mentoria consultiva, que chama cockpit, que ali eu estruturo cada processo e cada processo tem as suas ferramentas, os seus controles, os seus indicadores, se houverem, obviamente, para que a segunda coisa que a gente vai fazer da segunda parte da pirâmide, que vai fazer com que você estruture muito bem a sua empresa, é um sistema de gestão. Depois que eu padronizei e estruturei todos os processos, sei o que eu preciso fazer em cada um dos processos para que a jornada do cliente funcione e para que eu rume a empresa, ruma aquela direção do planejamento estratégico que eu já desenvolvi, aí eu vou precisar de um sistema para gerir isso. Quais são as ferramentas que eu vou gerir, quando eu vou gerir, de que forma eu vou gerir, principalmente a mim mesmo, como empresário, nas atividades quando eu for fazê-las, e o meu time. Então eu vou precisar de um sistema de gestão. E aí a terceira coisa que você vai fazer para estruturar a sua empresa de forma enxuta e rentável é trabalhar nas rotinas e na produtividade dos seus colaboradores. E aí descer para o nível 3 e trabalhar principalmente na padronização dos procedimentos, do controle da rotina, das ferramentas visuais de rotina, porque vai ser em cima da rotina que você vai dividir as suas metas semanais em diárias, poder coordenar quais são as atividades, poder saber quais são as atividades urgentes, importantes e de rotina, poder dar nome aos bois, poder analisar problemas, poder fazer as suas reuniões de rotina, poder colocar literalmente as rotinas em funcionamento, porque tendo rotinas bem feitas, com produtividade, tanto você quanto o seu time, é tendo essas rotinas que você vai ter os resultados adequados dentro de cada processo que você estruturou no nível 2 e que vai fazer com que você alcance aquilo que está lá no planejamento. Eu chamo isso de desdobramento do planejamento estratégico, ou seja, primeiro eu faço o desdobramento, depois eu desdobro para os processos que vão fazer da forma correta aquilo que está lá no planejamento, e depois desdobro de novo para as rotinas, para os procedimentos, para as atividades que os colaboradores precisam fazer dentro de cada processo para cumprir aquilo que está no planejamento. Então são esses três pilares os mais importantes que a gente vai precisar desenvolver, você, eu e qualquer empresário de qualquer mercado, seja você que produz um produto, seja você que entrega um serviço, seja você que tem um varejo, seja você que tem um e-commerce, você vai precisar pensar dessa forma para qualquer tipo de empresa, de qualquer tamanho, e é teoricamente simples, mas se torna complexo à medida que a gente não tem conhecimento, que precisa buscar esse conhecimento, precisa aprender, eu falei no videocast passado sobre competências, exatamente a união dos conhecimentos, com as habilidades e as atitudes que vão fazer com que você tenha o olhar necessário para colocar no lugar certo o seu planejamento, saber fazer, saber padronizar os seus processos, saber gerir as pessoas, gerir os seus processos, saber liderar as pessoas, saber colocar as pessoas nas rotinas adequadas para entregar aquilo que precisa, para não ser nada de boca, para você não ficar no operacional, para você não ter problema de só resolver conflito o tempo inteiro, para você efetivamente saber se as pessoas estão ali, estão desenvolvendo as atividades da forma certa, e aí sobra tempo para você, não só para você gerir bem os processos e liderar as pessoas, mas sobrar tempo para você, para você ser o dono da empresa, olhar para saber se aquela estratégia foi feita da forma correta, e também sobrar tempo até mesmo para a sua vida privada, para você malhar, para você cuidar da sua saúde, ficar com seus filhos um pouco mais de tempo, chegar talvez na empresa um pouco mais tarde, às vezes sair um pouco mais cedo quando for necessário, e ter uma visão de dono de uma forma estruturada, quanto mais bem estruturada a sua empresa, mais você vai conseguir delegar, mais você vai sair dos problemas, mais os problemas, mais rápidos os problemas vão ser resolvidos, porque as atividades de rotina junto com as reuniões semanais vão te ajudar a resolver isso de uma maneira mais estruturada, mais simples e mais rápida, e aí os resultados vêm. A coisa acontece porque você tem uma base, você está bem estruturado e está arrumando a empresa naquela direção que você determinou lá no planejamento estratégico. Se você não sabe fazer parte do que eu falei agora, ou tudo isso que eu falei até agora, você pode entrar em contato comigo e quem sabe eu posso te apresentar o meu processo de mentoria consultiva individual, você pode fazer ele vindo aqui no meu escritório se você for próximo a Taubaté, ou online de qualquer lugar do mundo através do Zoom. A gente faz uma sessão por semana de duas horas durante alguns meses, e aí eu vou para que eu possa entender os seus desafios e as suas necessidades, eu marco com você uma reunião, pode ser pelo Zoom ou pelo WhatsApp por vídeo, para eu entender esses desafios, entender essas necessidades e poder elaborar uma proposta única para acompanhar você durante alguns meses para você passar do X para o Y e T. Seu planejamento estratégico, seus processos e o seu sistema de gestão e a sua rotina com produtividade, tanto para você como empresário, quanto para a sua empresa e para o seu time. Se você precisa de ajuda nisso, eu posso te ajudar através do meu processo de mentoria consultiva. Entre em contato, o link sempre está aqui na descrição desse videocast e essa é a maneira como eu posso te ajudar a alcançar os resultados que você tanto deseja ou tanto está almejando em função daquilo que você está desejando alcançar. Tá ok, pessoal? Fico por aqui. Saúde para todo mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar uma força aí para a gente. Compartilhe esse vídeo por quantas pessoas você quiser. Quanto mais esse vídeo é compartilhado, quanto mais joinha a gente tem, mais esse vídeo é entregue para mais pessoas que precisam desse conteúdo. Você está me ajudando bastante se você fizer isso. Tanto se inscrevendo, quanto compartilhando e dando like aí. Tá ok? Grande abraço, saúde e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho